Fim do dia aqui em casa e eu resolvi fazer mais um vídeo justamente para compartilhar então uma literatura que faz bastante diferença e que eu descobri essa literatura através de uma pessoa muito querida que é a minha excelentíssima esposa, Gislaine Esquerdo. E a Gi, ela tem uma prática de estudar, identificar materiais, isso está no feeling dela para identificar produtos bons como livros, vídeos, cursos. E a Gi, há muito tempo, desde quando ela fez psicologia, ela já acompanha essa autora e agora chegou nas minhas mãos através dela esse livro aqui, Seja Assertivo, da Vera Martins. E essa daqui é uma literatura onde a Gi construiu primeiramente todo o material onde fala sobre assertivo, passivo e agressivo, que depois eu fui multiplicando esse conteúdo, conheci a autora também desse livro, inclusive esse livro é bastante especial porque ele vem com uma dedicatória específica para a Gi, porque a Vera esteve aqui em Londrina e elas tomaram um café juntas, etc. E essas coisas são super importantes. Então eu falei no vídeo passado que tem muita gente que me pede literatura. Então está aqui, essa é uma literatura muito importante. Porém, se esse livro ficar parado na estante da sua casa, nada, nada, absolutamente nada na sua vida vai mudar. Pensando nisso, eu quero compartilhar um conteúdo com você aqui do livro que diz o seguinte, assertividade é flexibilidade. Uma pessoa assertiva tem desenvoltura e flexibilidade para se mover entre os comportamentos construtivos, ora influenciando o seu interlocutor por meio da expressão natural de seus sentimentos, opiniões e necessidades, ora aceitando ser influenciado, ou seja, ouvindo opiniões divergentes, pedindo e dando ajuda. Por que eu quis compartilhar esse breve trecho desse livro com você? Pelo seguinte, muitas vezes está muito na moda falar sobre persuasão, influência e as pessoas confundem com manipulação e começam a criar fantasmas do que seja tudo isso e a Vera desmistifica isso tudo. Tem um amigo, um mentor, que é o André Cia, e eu estava em uma aula com ele online e ele disse o seguinte, Júlio, manipulação é tão ruim assim? Ah, me parece ruim. Socialmente é ruim realmente o nome. Agora, quando você vai fazer uma carne e você quer persuadir a pessoa a comer uma carne que ela não gosta, você fica insistindo, olha, come essa carne que eu temperei, só eu faço esse tempero, esse aqui é o tempero tradicional da minha família, come aí esse carneiro, você não come carneiro, por que você não come carneiro? E você vai enchendo o saco e querendo fazer com que a pessoa coma aquilo lá. Agora, manipulação é quando você pega uma carne, manipula, coloca um tempero e oferece aquilo que tem de melhor para a pessoa. Todas essas confusões são lançadas socialmente de uma forma que a gente vai comprando essas ideias e não sabe exatamente onde isso vai parar. Entrar em ação é fundamental com as informações corretas. Eu gravei esse vídeo para compartilhar esse livro com você, para que você tenha acesso. Busque, é um livro que vale a pena ter na sua coleção, desde que você leia e faça um plano de ação com isso. Se você quiser saber mais do conteúdo desse livro, do Seja Assertivo, da Vera Martins, deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo, hashtag quero ser assertivo, e eu vou compartilhar mais conteúdos desse livro, para que você possa enriquecer o seu repertório, e então entrar em ação com mais consistência, e seja mais duradouro. Tudo isso que eu falo aqui no nosso canal do YouTube, é para que você seja um líder 360, consistente e duradouro, e você possa impactar a vida de outras pessoas. Eu estou agora, essa semana, esse mês agora, envolvido com uma avaliação 360, de alguns líderes, aqui, de uma empresa, é lógico, e essa avaliação 360, ela traz exatamente um objetivo, fazer com que as pessoas, saiam do automático, tem muito líder que entra no automático, na rotina, no automático, na rotina, no automático da rotina, e não conseguem enxergar as N possibilidades, ele para de ver, inclusive, quais são as virtudes das pessoas da sua equipe, e isso faz com que ele se separe, se afaste das pessoas, e as pessoas começam, então, a perder a confiança. Por que é importante fazer uma 360? Justamente para resgatar essa imagem, essa visão, e as pessoas trazerem uma devolutiva para ela. Ser assertivo, é muito mais do que um comportamento, é uma filosofia de vida, é você acreditar cegamente, que você, em dado momento, vai influenciar, e vai se fazer ouvir, e muitas vezes você vai ouvir, e trazer todas essas informações, para que você cresça, evolua, e desenvolva as pessoas ao seu redor. Se faz sentido isso, líder 360, vamos fazer um movimento muito bacana agora, que é compartilhar esse conteúdo com outros líderes, para que eles possam, então, assimilar essa filosofia de ser assertivo, e poder impactar positivamente a outras equipes. O meu sonho, o meu ideal, ao longo desses 320 vídeos aqui, que nós estamos gravando, 300 e sei lá, e chegar até os 365 vídeos, é criar uma comunidade, de líderes, que vão impactar positivamente, dentro das empresas, e acabar com essa história, de que a crise me tirou, e que a pessoa entenda, que ela construiu a demissão dela, mas que o líder 360, ele impacta de uma forma tão profunda, com tanta assertividade, que ele vai desenvolvendo as pessoas ao seu redor, vai construindo um legado, e quando ele sair, ele vai ser lembrado realmente, como um líder, que faz a coisa boa acontecer. Essa semana, um líder olhou para mim, e falou assim, Junior, eu vou ter que demitir uma pessoa, porque eu não estou conseguindo, desenvolver essa pessoa, olha que baita decreto, que ele lançou na vida dele, eu não estou conseguindo, desenvolver a vida, a carreira dessa pessoa. E aí, com algumas perguntas de coaching, nós chegamos à conclusão, ele chegou à conclusão, de que ele fez tudo o que era necessário, tudo o que ele estava ao alcance dele, para que essa pessoa se desenvolvesse. E que daqui para frente, ele mostrou, a realidade é, ou você muda, ou, infelizmente, você não vai estar mais no time. E quando você faz isso com assertividade, a pessoa assume a responsabilidade, de estar ou não, dentro do time. Eu estava me esquecendo, eu estou com o propósito do seguinte, de ter pelo menos, dois inscritos por dia, nesse canal. Sabe por quê? Porque eu saí do zero com ele, e ao longo desses 320 vídeos, nós estamos com 351 inscritos, e isso é fantástico. E se você, que assiste esse vídeo, compartilhar com mais duas pessoas, e elas se inscreverem nesse canal, a gente vai crescer, de uma forma muito maior, e fazer com que, a comunidade de líderes 360, seja muito maior, e a gente transforme, a forma de liderar, equipes nesse Brasil. Obrigado por você estar comigo, a gente se vê daqui a pouco. Valeu!